Como é que é, pequeninos? Tudo bem? Continuam pequeninos? Temos pena. Aqui é Rui Bombunes, para vos dar aquela dica, aquele conselho, aquela moral. Porque quem faz ginásio é que sabe. E quando digo fazer ginásio, é mesmo fazer ginásio. Com cimento, tijolo e areia. E quando não estou a fazer ginásio, eu estou dentro do ginásio. Para ficar grande e grosso e rijo. E quando não estou dentro do ginásio, eu falo do que eu faço, do que eu fiz ou do que eu vou fazer dentro do ginásio. Ou então, eu falo do que eu tomo antes, durante e depois de estar dentro do ginásio. Para ficar grande e grosso e rijo. Calma, Bombunas. Peço desculpa estar a interromper o teu raciocínio. Eu não sei fazer ginásio, não passo a minha vida dentro do ginásio e tenho outros interesses para além do ginásio. No entanto, eu preocupo-me com o meu bem-estar físico e é por isso que eu pratico desporto. E suplemento-me com aquilo que eu entendo que me faz bem. Mas quem és tu, pequenino? Tu não és grande, nem grosso, nem rijo. Pois não, Bombunas. Mas se calhar é por opção. Ou então há pessoas que não querem ir por determinados atalhos. Ou então simplesmente a sua genética não lhes permite não serem pequeninos. Mas pessoas com uma estrutura, digamos, mais mediana podem querer evoluir ao seu ritmo. Ter metas diferentes. Podemos aqui estabelecer um acordo de cavalheiros, onde nos respeitamos mutuamente. Um acordo tácito. 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 Ok, então eu vou partilhar uma coisa convosco. Nunca na minha vida eu tinha provado uma proteína sem sabor, com sabor a esgoto. A albumina é uma super proteína presente na clara do ovo. Não tem gorduras, não tem açúcares, é de fácil e lenta digestão. Só que tem um problema. A versão sem sabor sabe a aterro sanitário. É como se mamássemos na boca do Drão Barroso depois de ele dizer que é uma pessoa com princípios. Que é muito forte. Eu conto que é proteína de ovo, como o ovo, inteiro, tipo uma dúzia e cru, com casca. Certo, bombunas. Certo. Portanto, a minha dica para tomar esta super proteína, para mim é proteína perfeita, exceto o sabor, é misturá-la com um sumo verde. O sabor a esgoto não se sente e assim o vosso batido verde fica bombado com proteína de extrema qualidade. É a minha dica. O sabor a esgoto não se sente.